A TV mais barata é 285 dólares e 32 polegadas E aí a gente vai indo, tem vários modelos, mesmo com modelos menores E aí conforme a gente vai passando esse corredor, vai aumentando as televisões E o valor também, né, claro Gente, olha, essa parte aqui são a parte das roupas Eu já mostrei pra vocês esses casacos aqui Que são principalmente pras crianças Inclusive isso aqui é até pedido, tá, no material escolar Olha só, aí é R$69,90 esse E o menorzinho ali é mais barato Deixa eu olhar pra mostrar pra vocês, calma aí Olha, gente, coisinha linda Aí isso aqui, ó, R$34,99 Então aqui tá o casaco e por dentro Deixa eu ver se eu consigo só com uma mão Ai, gente, tá difícil Tá, na parte de dentro Olha só que vem É um macacão Tá vendo? Ele é super forrado E aí isso aqui é super pedido na escola Porque as crianças ficam brincando, né, com isso daqui Então ele é um macacão Extremamente forrado É um macacão de inverno E aí por cima A criança ainda põe esse casaco Olha como fica Esse daqui é de 18 meses a 3 anos E aí pra lá o valor é maior É mais caro, né, R$69,90 Porém vai até 14 anos E aí é nesse mesmo esquema aqui, ó Gente, olha Que lindo esse que é da Tommy É o conjunto, né, a blusa e o short Tá inclusive na promoção, ó, R$12,99 Pra ali da fila também Eu acho que é um conjunto Não, é só um moletom R$14,99 Aqui, particularmente, eu acho que vale muito a pena Comprar roupa, sabe Principalmente essas roupas, assim, de marca Olha que lindo esse de menina Com short E aí pra lá tem mais, ó Pra criança, bebezinho Pra adulto Olha esse aqui, ó R$12,99 Olha que graça E, gente, vem seis peças, tá Olha Olha Ai, que fofo R$12,99 Seis peças Essa aqui é daquela marca Tupupu Mas também tem da Phuket E da Carters também Tava pra Uau Ganha tudo nessa faixa de preço Gente, olha que fofo Nossa, eu piro Piro real Gente, olha Essa aqui é a garrafa super necessária Olha Pra gente pôr a água Gaeline, ó Você tá levando E eu já peguei uma roupinha aqui, ó Peguei uma roupinha Não é pra mim, tá, gente? Tem muitas amigas grávidas E agora a gente vai começar a fazer o tour E pra essas coisas Gente, Costco Vende de tudo De alimento A roupa A itens de escritório A itens pra casa Aqui, ó Pra parte de lâmpadas Vende piso Vende colchão Olha aqui, ó Colchão Vende eletrodomésticos Vende tudo Do tudo Que vocês imaginarem Vende muita coisa Inclusive, gente Isso aqui é super importante Olha Um cofre Mas não no sentido, assim De importante Por conta de Assalto e tal Mas é porque ele é A prova de fogo E aqui as casas, né A estrutura das casas Elas, infelizmente São de madeira Então, infelizmente É bem propício, assim A ter Ai, gente Tô esquecendo o português Pega fogo na casa Então você põe aqui Seus documentos Itens principais E olha Tá super barato 200 dólares Gente, isso daqui Super necessário Pra quando tem carro E esse tem a garagem E tal E olha aqui A conta do inverno Depois eu vou colocar aqui Do lado uns pedacinhos Pra vocês verem Como que é no inverno E aí eu preciso Comprar um Porque agora A gente vai ter Mais de um carro Em casa Então eu preciso Ver certinho Qual que é o modelo E esse aqui Tá muito bom preço Muito bom mesmo Gente, olha essa parte Aqui, ó Tem legumes Tem as frutas Aqui é toda a parte De carne Que eu particularmente Acho que vale Muito a pena E aí aqui do lado Tá com os itens Da sesão De agora Que é verão E aí olha isso aqui Que é meu sonho De consumo Pra pôr lá em casa Olha isso Aí você consegue Fazer pizza ali Embaixo você coloca fogo Coloca fogo Coloca As madeiras A gente chama isso aqui De foyer Em francês Tá até ali, ó Foyer E olha que gigante E ele tá R$189 Nas lojas de construção Nas lojas de construção É bem mais caro Olha ali todas as frutas Verduras, legumes Não vou comprar hoje aqui Vou comprar em outro lugar E aí depois Então eu mostro pra vocês Bom, me perguntaram Os preços aí De peixes É Olha essa aqui A tilata Essa aqui é fresca, né Porque ela não tá congelada R$15,99 Ó R$20,60 Esse aqui Eu compro normalmente congelado Esses aqui, gente Eu não compro Porque eu não sei nem fazer Mas olha Olha aquilo ali Muito grande Os peixinhos Gente, ali, ó É o salmão E eu adoro comprar Esse aqui é o salmão fresco, né Então sai R$25,99 O quilo Também vende aqui Salmão congelado E aí o valor É um pouquinho mais caro Se não me engano Do congelado Depois eu vou gravar E a gente vai fazer a comparação E aqui tem tudo, né Não vou mostrar tudo Pra vocês Mas essa parte ali Fica frango Porco Aí lá também fica porco Carne Carne moída E por aí vai Bom Peito de frango Sai R$13,49 O quilo Então tem aqui Os peitos de frango Aí esse aqui É o frango inteiro Ó Sai R$6,49 O quilo Aí esse aqui Gente, eu não sou boa Na cozinha, tá Esse aqui Eu não sei se é coxa Aí Esse aqui Ai, enfim Eu não sou boa Mas ó Aquilo ali é R$13,49 Eu que vou levar esse Aqui tá R$6,49 E aí, ó Tá na faixa R$17, R$19 R$16 Dá pra dar uma boa Economizada, viu Bom Essa parte aqui É a parte de massas Ó Também tá na promoção R$11,99 E aí eles vendem Até o molho Também E ali Daquele outro lado É a parte de presunto E aí os outros corredores Vão ser a parte de queijos E aí Eu tenho que agora Achar o presunto Que meu marido gosta de comer Gente Aqui tem muitos queijos Muitos tipos de queijo Aí, por exemplo Esse aqui Eu adoro Ele custa R$12,49 Mas aí vem Dois pacotinhos De Quantas gramas, gente? Tem dois pacotes De R$340,00 Então vale muito Mais a pena E aqui Tem muito, muito queijo Tem essa parte Também tem a outra Ao lado E aí são queijos franceses E por aí vai Então vale muito a pena Bom, aqui Como vocês podem ver Aquela parte ali É de leite E ovos Aí aqui A gente agora Entrou na parte De produtos de limpeza E olha aqui Essa parte toda De papéis higiênicos Gente, olha a quantidade De papel higiênico Bom, tô na parte agora De produtos de limpeza Que acho que é a dúvida De bastante gente Bom, aqui passar pano É um problema Problema porque Ou eles usam isso aqui Que é tipo um esfregão Ou esse daqui Passar pano Estilo da gente Não tem tanto, né? E aí Tem um outro Que é um paninho Que é esse aqui Que eu gosto bastante De usar ele Ele é bem prático Então tá saindo R$16,39 A caixa E aí Esse aqui Você passa o pano Com o paninho E aí Joga fora Depois de utilizar ele Aí outra coisa Pra quem mora em casa A gente tem a separação De lixo orgânico Reciclável E não reciclável Então aqui no Cusco É mais barato R$12,99 Vem 30 saquinhos Desse aqui Que é para os lixo orgânico E aqui lixo Pra lixo normal Tem vários Esse daqui A gente usa Pra limpar Banheiro E banheira Vem um kit Então R$11,49 É um lugar mais barato Pra comprar isso Gente Vem 4 E por fim Esse daqui É pra limpar vidro Vem 3 Por R$7,89 Tá super na promoção Super Compensa, né? É muito, né? Essa parte pra lavar roupa Sim Olha o valor, gente R$9,89 Esse aqui grandão Esse aqui é de dishwasher? Eu acho que é É Tá parecendo, né? É Mas aqui, ó Doni Cheirinho de casa Isso aqui R$13,49 Muito bom R$8,99 Ah, esse aqui também É muito bom R$9,99 Tá barato, hein? Tá super bom É Olhem aqui, ó R$9,97 Seis água de coco Aí uma coisa que me perguntam bastante Olha o preço Do leite de amêndoa R$11,99 Vem 6 Caixinhas É dentro E aí aqui Esse outro É R$9,79 Aí esse tem gosto Acho que de vanilha Também vem 6 E vai indo, gente Olha a variedade Um monte das coisas Aí ali é todo suquinho Inclusive eu compro bastante Aí eu aproveito pra comprar quando tá em promoção Então, olha R$8,89 Vem 40 unidades Vem bastante Tem cerveja Refrigerante Olha o Budweiser R$72,95 Quanto? R$60 E a Sol R$23,13 R$28 E a Sol R$28,13 Aí esse corredor aqui é todo cerveja Bora ver a corona R$34,99 R$28,28 Garrafinhos Parte melhor daqui do Costco Que eu gosto São Danones Olha isso aqui, ó R$7,99 E ó E Lender Tem da Probiótica Que da Activia R$7,89 Vem 24 unidades Olha esse R$5,99 Vem 24 também Da Activia R$8,99 Esse sorvete aqui, gente Esse sorvete Esse da Nune É maravilhoso Mas podem ver que ele é mais caro Do que os outros Olha, tem um aqui na promoção R$5,49 R$5,49 Esse daqui Que é muito Muito bom E olha isso Vem Dois quilos R$7,49 Aqui Muita opção de frutas congeladas Bastante coisa Milho Pra cá Também Salsicha Bacon E aqui eu compro bastante Suco R$3,99 Eu subo 100% Tá E vem 4 É muito Muito bom Vale muito a pena Bom Ainda sobre a parte de pets Aqui também vale bastante a pena Isso daqui Areia Pra gato R$9,99 E tem todo um corredor De produtos Para pets Então tem petisco Saquinho ali Pra cachorro Brinquedo Comida Tapetinho aqui Isso aqui eu compro pra Xuxa R$19,99 A caixa E aí aqui Outra parte que eu amo Que vale muito a pena A parte dos sorvetes Olha Tudo de caixa Tudo de muito 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 Olha esse aqui R$19,99 Essa marca É bem famosinha aqui Assim sabe Porque eu acho que é uma marca quebecois R$7,97 E tem Aqui 4 litros de sorvete É muito sorvete Gente Ainda sobre os sorvetes Olha isso R$12,49 R$12,49 A caixa Nossa Tenta de gel Inteira da PitchCast Gente Esse é o sorvete que eu mais amo Nossa Da vida Muita opção de congelado Pizza Olha R$11,99 São 4 R$17 Muita opção Gente É muito grande Gente Olha o tamanho disso Eu vou R$5,99 E bem 730 gramas Olha o tanto E do lindo Gente É O corredor todo Tem vários E todos eles São de tamanho Gigante E eu botei a pipoca Bora Que pipoca é essa Amiga Gente Essa pipoca Vocês não vão entendendo Ela é salgada E doce Ao mesmo tempo E eu sei que isso é bizarro Mas é algo que eles gostam de comer Eu experimentei Ela é muito boa Então fiquei viciada Esse é o terceiro pacote Que eu compro É bom que você Eu vou provar contigo Se eu gostar Eu vou levar também Esse supermercado É bem grande É dividido por várias partes Ali Parte de roupa Comidas E por aí vai É muito grande Esse é o azeite que eu compro Tá R$14,99 Eu paguei R$6,99 Então é bom você saber O preço mesmo Das coisas Só que na verdade Comprei em promoção Porque o valor dele é mais alto Mas você já sabendo Mais ou menos Quanto que é Você faz o cálculo Rapidinho Vem ver se compensa ou não Olha as flores Pra quem não sabe Durante o final de semana Eu trabalhava no cosco Na parte das flores E justamente aí Vocês perceberam Que eu parei de gravar Porque eu voltei a trabalhar Shampoo Dois por R$14,99 Bem grande Olha o valor Gente R$16,99 Bem grandão Ó Um litro Gente Olha aqui A casa Com R$16,99 Por R$14,99 Inclusive Tava na promoção Há duas semanas Atrás Se não me engano A gente tava saindo por R$10 Então vale muito a pena Gente Compra feita Agora tem que pagar Olha só Agora A gente mesmo Que passa a nossa compra Ou se não Você vai realmente No caixa normal Partiu pagar Mantendo a tradição Logo após Que fizemos as compras Fomos comer Lá no Cosco mesmo Custou R$1,50 E você compra Um cachorro quente E tem direito A um refil De refrigerante A pizza Ali ó R$2,59 Um pedaço Enfim Vale muito a pena Comer no Cosco Que seja Após a compra Ou não Então o vídeo De hoje Foi isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Não esqueçam De curtir Dar o like E fala aqui pra mim O que você achou Do Cosco O que você achou